É no final da partida que o bicho pega, o bangu some com os gandulas e o bom goleiro Alex se livra de um gol atrás do outro, a 4 minutos misteriosamente as luzes se apagam E acende a discussão Um problema para Antônio Lopes e Eurico Miranda resolverem Um bota pressão Outro acusação 33 minutos depois, tudo está claro de novo O árbitro Ubirassi Damásio compensou a falta de luz dando mais 3 minutos e meio de partida E o Vasco foi para o ataque, tentar o gol do título Feito por Mauro Galvão Foi o 25º gol do Vasco em 11 jogos O Vasco do capitão Mauro Galvão mereceu levantar a taça, pelo bom futebol e principalmente por não ter faltado aos jogos Burrubu, Rei r给我, o Yanva Galvão é o campeão dos do setembro Aíbrandou! Uir soft Bota Bota